A política do Fluminense teve mais um capítulo nervoso na noite de ontem, quando cinco vice-presidentes anunciaram suas saídas da gestão do clube. A debandada deixou o presidente Pedro Abay fragilizado. Entre as baixas está Cacá Cardoso, que foi pré-candidato à presidência, mas uniu-se a Abay nas últimas eleições do tricolor. Ele era vice-presidente geral. Também deixou o clube Diogo Bueno, vice-presidente financeiro, responsável pelo balanço financeiro de 2017 e divulgado na última quarta-feira com reajustes relativos ao ano de 2016 e déficit de R$ 67,8 milhões, o maior entre os clubes da série A do brasileiro. Além de Bueno, deixaram o clube vice-jurídico Michel Pachá, o vice de Marketing e Deofem e o vice de Governança Sandor Agen. O grupo político dos cinco dirigentes, unido e forte, já havia desembarcado da gestão de Pedro Abay e liberado seus membros a decidirem pela permanência ou saída. O presidente tricolor ainda não anunciou quem assumirá os cargos. Na semana passada, o Fluminense havia demitido o diretor executivo-geral do clube, Marcos Vinícius Freire, ex-comitê olímpico brasileiro, Cougue, e que ficou apenas nove meses no cargo.